E aí pessoal boa tarde mais um videozinho aqui no new fiesta hoje a gente vão tá fazendo mais uma manutenção preventiva aí e hoje é o a troca do filtro de combustível ali na auto peças ali e comprei esse filtro aqui da fran segundo o rapaz lá é usado também no new fiesta acho que o original mesmo é o motocraft mas acho que esse aqui também é original também é boa marca recomendado e nós vamos tá colocando esse filtro hoje aqui no carro beleza então aqui tá o filtro no carro não sei se esse aqui é original o antigo dono já trocou ele alguma vez mas a gente vai substituir ele aqui vamos tirar essa presinha aqui devagar em pessoal para não quebrar essa presilha aqui e depois vai ter que comprar outra né bom removi as duas presilhas lateral agora aqui é só puxar aqui mas não vou puxar agora não eu vou soltar esse parafuso aqui primeiro aqui ó então enquanto eu soltar vou dar um pausa aqui viu pessoal bom já soltei o parafuso aqui vamos soltar aqui essa abraçadeira aqui é isso aí pessoal já removi o filtro dá uma olhada aqui como é que tá bom parece que a gasolina tá bem escura né e agora vou colocar vai ser substituído por esse aqui só remover essa presilha aqui porque lá é outra presilha é só encaixar e vai ficar tudo certinho tenta abrir isso aqui para ver como é que é isso aqui dentro né só por curiosidade eu vou abrir isso aqui é isso aí filtro de combustível é isso aqui parece um filtro de ar né de motor aí isso aqui impede da sujeira que tá no no tanque quando você abastece e aí fica aquele resíduo no fundo do tanque para ela não chegar nos bicos injetor né aí a sujeira fica aqui dentro se chegar no bico de injetor a sujeira do tanque aí vai ficar caro é melhor trocar o filtro antes do que gastar tendo que é limpar bico né então é isso aí pessoal vou colocar outro filtro lá no carro e até o próximo vídeo aí o mais dica aí do dicas né sobre o new fiesta aí gostou aí do a dica aí deixa um like aí deixa um comentário valeu até a próxima aí tchau pessoal tchau